Essa semana a edição da revista Época, edição 650, foi especial em relação às eleições de 2010. Ela deu chance que os leitores enviassem perguntas, fossem submetidas a Dilma e o Serra. Então eu enviei a minha perguntando se fariam um ajuste fiscal para amenizar a dívida interna, que vai chegar agora a 2 trilhões de reais aproximadamente. Então vamos ver as respostas. Aqui está a revista. Então eu vou clicar aqui, primeiro resposta do Serra. Está aqui a minha pergunta. Se eleito, o senhor herdará uma dívida interna de praticamente 2 trilhões de reais. Como pretende gerenciá-la? Então vamos lá. Opa! Aí ele pelo menos reconhece, o governo tem um péssimo gerenciamento da dívida pública, da politica fiscal, sugere descrédito, tal, 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 tal. Vai falando aqui, não dá uma resposta totalmente satisfatória, mas pelo menos ele reconhece o problema. Isso que importa. Agora vejamos a resposta da Dilma. Ela deixou de responder a 3 das 16 perguntas. Elas tratavam do corte de 24 mil cargos de confiança, como medida para combater a corrupção, do ajuste fiscal, ou seja, a minha pergunta, para melhorar a gestão da dívida pública, e de compromisso com a redução da carga tributária. Há 4 dias das eleições, Dilma alegou falta de tempo. Aí eu me pergunto, como é que uma candidata à presidência da república não tem tempo para responder perguntas desse tipo? Basta dizer se vai fazer ou não, e por quê? Em dois minutos a pessoa responde, não tem tempo? Além de ter fugido de três debates, agora ela foge da minha pergunta, e de outras duas. Mas eu vou ajudar a Dilma, vou responder o que ela responderia. Na verdade, eu já sei. Em relação aos 24 mil cargos de confiança, é claro que ela vai manter. E talvez vai até aumentar, porque ela vai continuar a tendência do inchaço da máquina. E isso vai acarretar aumento da dívida interna, ou seja, não vai ter ajuste fiscal porcaria nenhuma. E não quis responder também em relação à carga tributária, por quê? Porque é justamente aí que ela vai ter o dinheiro para arcar com toda essa festa. Então, se prepara. Você vai votar a Dilma? Se ela ganhar, você vai pagar. Quer dizer, não só você, né? Eu, todo mundo. Ou seja, se a Dilma ganhar, estamos ferrados. De todo modo, fica registrada a minha indignação. Como eleitor, fui desrespeitado e ignorado por uma candidata à presidência da República. Não só eu, como todos os leitores da revista, e todo mundo que acessa o site vai buscar informação. Se é assim, antes de ser eleita, quer dizer, se ela for eleita, se é que vai ser eleita, então imagina depois, então, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado.